Falam por aí que o Game Pass é o melhor serviço nos dias de hoje para jogar. Será que é verdade? Será que a gente consegue jogar com esse pessoal todo aqui pagando apenas uma mixaria por mês? Vem conferir com a gente. Então pessoal, a gente veio agora para dentro do Xbox para mostrar para vocês Por que o Game Pass é tão interessante? Cara, por que é o serviço definitivo? Para vocês terem ideia, os testes que eu fiz com o Series S foram todos baseados em jogos que tem no Game Pass E cara, foram mais de 200 jogos, é uma loucura Então deixa eu botar aqui, olha assim, já vem até aquele destaque na tua cara Game Pass, vem! A bacana aqui é da primeira tela, é que mostra alguns destaques Nossa, tem Alan Wake? Vou jogar depois Tem alguns destaques, aí eles selecionamos para você Eu não sei qual é a lógica, não tem nenhuma lógica Tem jogo que eu gosto, tem jogo que eu tenho menor interesse Os jogos recentes, quando adicionados, vocês podem ver Então assim, é tudo muito bem feito Inclusive você pode, isso é uma coisa muito interessante Que você pode ver os jogos que você tem interesse e deixar bem aqueles marcados E se você fizer a Ultimate, que é o caso que eu fiz, que sempre tem promoção Eu assinei 3 meses por 5 reais apenas Quem não vai assinar, né? A gente joga todos os jogos originais, é insano Você tem todos os jogos da EA Play também, né? Tá dentro do Ultimate Aí tem algumas referências ao mês do anime, que é uma coisa que eles estão tendo aí E assim, várias referências, né? Mas não é isso que eu quero O que eu quero é isso aqui E pronto Gente, olha a quantidade de jogos, sério É jogo para todo tipo E são jogos bons, tá? São jogos muito bons E se isso é um combatinho maravilhoso É, jogos 360, o Alan Wake, que é muito bom O Alice, tem muita gente que gosta Eu sou muito fã Alien Isolation, um jogaraço Muito bom Arc já otimizado para a nova geração Que vocês podem ver quando tem esse X e esse S É otimizado E gente, é basicamente esse vídeo para mostrar A coleção Isso aqui é fevereiro, tá? Só para vocês entenderem Meados de fevereiro que eu programar esse vídeo De 2021 Para ficar bem descrito aí Quantidade de jogo bom Que tem, né? O Bloodstained Todos os jogos exclusivos Ou feitos por os estúdios de Microsoft Estão aí E o do BTs O BT já botou o jogo pra caramba Desde que fechou a parceira com eles School of C É um É exclusivo do Sirius Para console, tá? Não tem nem para Xbox One Tem para PC Então sai tudo para PC também Só se tem console Quando vem é bom O jogo Cities Skyline Cara, que jogo esse aqui é viciante Eu me lembro que quando você que entrou no No Game Fest O pessoal Cara, isso é muito bom Ficou tudo mostrando cidadezinha Show de bola Celeste Jogaraço Crackdown Prefiro não comentar Muito ruim Ah, mas eu gosto Mas é muito ruim, tá? Tudo bem, se eu gostar Tá errado não Mas é ruim É ruim Parque de Gênesis Inclusive tem vídeo nosso aí no canal Quem quiser procurar Entrevistão Fórmula Lá na E3 Entrevistamos o desenvolvedor Nesse jogo O cara era português Só que ele tinha esquecido Como eu falava português Aí eu fiz entrevista em inglês Coisas da vida Cara Dead Space 1, 2 e 3 Delícia Esse aqui Deep Rock Galactic Isso aqui Nos melhores jogos Pra vocês jogarem Com seus amigos Então Fica a gigantesca dia Dica Dia Ai que burro Dá zero pra ele Gente Isso daqui É É droga Isso aqui É droga Destiny 2 Com as 3 expansões O time Desarmam Sério Quem entra em Destiny Só isso é o suficiente Isso aqui já compensa Qualquer coisa Fica a dica É muito bom Muito, muito viciante Dishonored Porra Jogaram É Aí entra a Bethesda Dishonored é Bethesda Doom é Bethesda Gold Star Joguinho viciante demais É Muita coisa da Square Tá Vocês vão ver um Poder ver um vídeo meu Falando só Com jogos japoneses Que me impressionou É Dragon Age Inquisition É um excelente jogo Cara Muito jogo Olha a quantidade Porra Zé Facebook Exclusive 360 Muito bom Fallout Óbvio Né Pra quem tiver Coragem Five Nights at Freddy's Eu vou passar batido Mais força Gold Simulator Porra Ainda tá aí Galo Clássico do clássico Halo 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 Pra quem gosta Raven Boa RPG Review Já tá lá no site Só procurar no Ultimaficha.com.br Hellblades É Muito doido Hellblades Que foi um jogo Originalmente Lançado Pra Play 4 Exclusivo Aí saiu No Xbox Aí no Game Pass Compraram A produtora Então saiu Jogo exclusivo Pra Playstation Para Jogo de Estúdio da Xbox Muito doido Kingdom Hearts Pra quem gosta Todos os Kingdom Hearts Todos os Kingdom Hearts Madden Mass Effect Vai ter a Legendary Edition Em breve Uma vez que acaba Com um joguinho de luta Mirror's Edge Bom jogo Bom jogo Need for Speed Que Tem minhas séries Críticas A Need for Speed Eles tem que Dar volta pra cima Nessa geração Nier Jogaraço Gente E é isso No Man's Sky Ainda bem Um jogo que Porra Ory Gente Ory Joguem Ory Se você não jogou Ory Jogue Ory Tem até o Pandemic Pandemic Que não sabe É um jogo De tabuleiro Pelo Cumbly É um dos tabuleiros Que tem aí Plague Tem Muito bom jogo Vale Muito a pena Power Rangers Remnant for Ashes Outro jogo Vicente Rise Pra ver Gente Então assim O ponto é Você paga Quarenta reais No Ultimate Tá Ultimate Leva o que Leva todo Game Pass Leva todos Os jogos Da EA E se você tiver Um PC Ou um amigo Tinha um PC Compartilha com ele Quem não compartilha Gente Só vem E você tem acesso Absolutamente A isso Tudo Sendo muito sincero É o preço que eu pago De Netflix Aqui É o preço que eu pago Rainbow Six Seed Jogaço Witcher 3 Tron Breaker Yakuza Collection E assim É muito jogo Bom Unravel Muito bom Gosto bastante Wargrove Bem legalzinho Esse eu joguei na E3 Ah esse Void Bastards Jogue Jogue Void Bastards Wasteland 3 Maravilhoso Way Out Jogue com um amigo Eu tô dando só as dicas aqui Tô dando um filé West of Dead Porra Muito bom Todo mundo Isso aqui foi engraçado Todo mundo ficou falando de Haze Eu fiquei falando de West of Dead Aparentemente Ninguém quis me ouvir Uma pena Ahn Jogue todos os acusos É a dica que eu dou E é isso galera Só foi aqui pra Mostrar a quantidade De jogos que tem Jogos interessantes E assim Esteja no Xbox One Esteja no PC Ou Ou no Series Game Pass É O que Ah Vale lembrar Game Pass De Xbox É Bem superior Ao PC O de PC já melhorou Muito Mas ainda Talvez seja metade Do que é Do Xbox Então o Xbox Ainda tá na frente E obviamente O Series S e o X Estão na frente Porque Vão ter jogos já otimizados Como por exemplo Destiny E tem uns jogos otimizados Que não fazem o menor sentido De estarem otimizados Mas tudo bem Vai ser até Olha o jogo Esse outro jogaço Então você tem Um Destiny Por exemplo Já otimizado Você tem Alguns exclusivos deles Como State of Decay 2 Forza Gear Stats Gear 5 São todos Excelentes jogos E você vai ter jogos Já de nova geração Por exemplo The Medium Que é um jogo Recém lançado Assim Eu pulei pra cá Porque por algum motivo Eu não achei na lista De todos os jogos Eu Não entendia E por exemplo The Medium Eu estava falando Acabou de ser lançado É um jogo exclusivo De alguns outros Que são poucos Por enquanto Para o momento Cada vez vai aumentar Então assim Combo Muito bom Xbox Series Mais Game Pass Prova disso E bem Curta o vídeo Deixa aí o seu like Deixa aí o seu comentário Se acha Game Pass incrível Eu acho Todo mundo que eu conheço Assina isso Todo mundo Sem exceção É muito doido Ainda mais quem tem PC Aí pega um teammate Cara E faz a bagunça Com console E PC E Não esqueçam aí De seguir a gente De curtir Nossas redes sociais Beleza? Aqui quem falou Foi o Coimbra Grande abraço E até a próxima